Lívia Andrade Foto Reprodução de férias no México, a apresentadora Lívia Andrade surgiu com um look ousado durante uma festa ousada realizada em Cancún na noite desta segunda-feira, 18. Com um longo vermelho com decote profundo e fenda generosa, a comandante do fufu calizando surpreendeu os seguidores. Em um dos momentos, ela surge mascarada, mostrando que a festa reentemente, no stories do Instagram, a apresentadora mostrou o quarto onde está hospedada, que conta com uma vista privilegiada do mar e ainda uma banheira na varanda. Finalmente chegámos, vamos ver essa vista. Ai, que lindo, disse ela ao mostrar o visual paradisíaco que cerca as dependências do resort de luxo, olha a cor desse mar, olha o tamanho da estrutura desse hotel. Veja, redação contigo, leia mais, Lívia Andrade fufocalizando fufocalizando. Gisela Estrela Gisela Estrela